Música Salve galera, tô com o Clássico Planet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, hoje é um vídeo urgente e rápido aí para vocês, beleza? Decide gravar aí mano, no último dia da feira, né? Provavelmente a feira vai voltar e você vai estar utilizando essa estratégia aí também mais pra frente, tá? Então deixa o likezão pra fortalecer aí, cara, vou tentar publicar, eu tô gravando 11 horas da manhã no domingo aí, tá galera? Beleza? Agora faltam 9 horas aí, você aproveita ao máximo, eu tô na conta do zero aqui Primeiro, pra mostrar pra vocês aí, beleza? Como que faz pra deixar o zumbi lento, isso aqui vai ser muito importante aí pra dica seguir, beleza? Pra você poder estar eliminando os 4 aí, tá? Você vai chegar nele galera, tá? Pode ser nesse, no qualquer um dos zumbis aqui, nesse mordedor, você vai fazer esse procedimento, tá? Vai acertar ele, ele tá correndo, tá? Beleza? Tá correndo, aí você vai deixar ele lento galera, ó Deixa ele lento, beleza? E não sai do mapa, tá? Não sai do mapa Quando você for, aí você deixa encher a vida dele galera Deixa encher a vida dele normalmente pra você poder fazer o hit Que pode ver que ele não tá, é, dessa forma Ele não, ele não, não corre, tá vendo? Ele não corre galera, beleza? Se você fizer esse procedimento aqui, tá? Então esse é um dos segredinhos aqui que eu queria mostrar pra vocês, tá? Beleza? Pois muita gente passou a dificuldade por conta disso, tá? Aí você vai fazer isso daqui, sai do mapa, beleza? E agora eu vou mostrar outra estratégia aqui na conta do zero Antes de mostrar, é, eliminando os 4 aí, as dicas são muito importantes Eu aconselho que você fique até o final do vídeo Ele é bem curtinho, né galera? Beleza? Então é só assistir até o final Agora a gente vai entrar aqui de novo, galera E é o seguinte Esse, esse zumbi da porta A gente já vai fazer ao contrário, tá? Eu não vou fazer aqui, tá? Que eu tô sem roupa nem nada Só vou explicar pra vocês aí, beleza? Vou mostrar na conta principal o que acontece Você vai fazer esse mesmo procedimento que eu fiz aqui Nesse zumbi, tá? Naquele outro que tem ali em cima, beleza? Ali em cima ali, né? E naquele outro ali que a gente acabou de fazer Nesse daqui, galera, você não vai fazer isso Porque a gente quer que esse aqui ele corra, tá? Então você só vai acertar ele E vai sair correndo pra fora do mapa, beleza? É só esse daqui Eu vou explicar agora o porquê Vou abrir minha conta do principal aqui, beleza? E vamos lá Agora sim, galera Eu entrei na conta do zero aqui E eu vou explicar pra vocês como que funciona Aí essa estratégia incrível, tá? Beleza? Vou colocar aqui Tem a do laboratório também, galera Porém aqui ganha ponto pra caramba, tá? A do laboratório já tem um vídeo Pode ver que ele tá virado pra cá Esse zumbi, ele tá virado pra cá Tá vendo, ó? O outro zumbi aqui em cima Eu também deixei Deixa eu ver se ele vai tá virado pra cá E o lá de cima Lá também, tá? Tem uma forma aí pra gente... Cara, foi mal Até falaram pra mim aí no pb Como é que faz Pra deixar o zumbi ali do lado Deixa eu ver se eu encontro aqui o Nick O Campello e o Henry, né, mano? Que falou que quando ele sai do mapa aqui Os zumbis eles ficam virados pra lá Tá vendo que ele tá virado aqui também? E esse daqui ele tá de frente, galera Tá? Então é bem desse jeito assim que a gente tem que fazer Porque o que acontece, ó Beleza? Se esse aqui ele ficar virado pra cá Junto com os outros Né? Não vai dar pra gente pegar ele na maciota Tá? Então esse daqui eu deixei ele rápido Tá, galera? Eu deixei esse aqui rápido Olha isso Por isso que eu mostrei no comecinho Pra deixar Como que faz pra deixar o zumbi lento Tá? E como que faz pra você deixar o zumbi rápido Se você não fizer aquele procedimento Vai ficar rápido, tá? Ó, a gente vai vir aqui Acerta ele, ó Ele tá lento, galera Ele tá lento, moleque Beleza? Agora a gente vai vir nesse daqui, ó Fazer a mesma coisa Tá? Ó, a gente vai vir aqui fazer a mesma coisa Pronto Ele tá lento também Tá vendo que a gente arrancou 47 pontos aí Tá? A cada acerto Cara É, 2k de pontos Ó, você ganha mais de 2k de pontos Galera É, entrando 11 vezes aqui Fazendo esse procedimento 11 vezes Você ganha mais de 2k de pontos Então, 11 vezes aí É, mais que uma maletinha Tá, galera? Você tá economizando aí, ó A maletinha, ela tá quanto? 6 reais na loja? Certo? 6 reais, mil pontos Tá, galera? Então aí, é Você vai gastar 12 reais aí Pra ganhar É, 2 mil pontos Com essa estratégia aqui, galera Você vai economizar os seus 12 reais Tá? Se você fosse comprar, é claro, né? Beleza? Você vai economizar aí os seus 12 reais E vai fazer mais pontos do que as maletinhas Tá, galera? Então eu só peço que você deixe o seu like aí Pra fortalecer que é sucesso, tá? Olha aí, ó A gente vai pegar isso aqui Agora deixa ele encher a vida, tá? Beleza? Pode ver que até a... 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 A quantidade de vida que ele tira é menor Aí vem aqui Ele tá correndo, galera A gente vai ter que sair do mapa Com os zumbis, ó Posicionado pra cá Tá vendo que esses 3 ali, galera Eles tão na... Ó, eles tão na curvinha E o que tá correndo desceu agora O que tá correndo desceu agora Tá? Então vocês viram que os 3 de lá, galera Na hora que eu saí do mapa Eles tava fazendo a curvinha Pra pegar a reta Então eles vão tá virado pra cá, tá? E eu vou mostrar outra forma também Essa é a forma que eu tô utilizando Fica muito difícil pra você Eu vou explicar outra, tá? E o zumbi que eu deixei correndo Você viu que ele ficou correndo Frente assim, tá? Você viu que ele ficou assim Então na hora que a gente entrar aqui agora, galera Os 3 zumbis Você viu que os 3 zumbis Na hora que eu saí do mapa Eles tavam virando aqui, ó Então eles vão tá virado pra cá E esse outro... Ó lá E esse outro zumbi aqui Quando eu saí do mapa, galera Ele tava correndo aqui, ó Então ele ficou virado de frente Entendeu? Então, ó Pode ver Os outros eles tão todos assim, ó Tá? Tão todos assim Beleza? E de novo, virado pra cá Porque eles tavam vindo Pra você fazer esse procedimento Galera, ó Deixa eu deixar nexer a vida aqui Vou mostrar aqui o normal Pra você fazer... Se você não quiser fazer esse procedimento aqui Você vai trazer os zumbis pra cá Atrás de todos, tá? Beleza? E vai fazer isso aqui, ó Tá vendo o que eu tô falando? Ele tá virado... Se eu sair do mapa Assim Com ele vindo... Assim Na hora que eu entrar Ele vai tá virado assim Então você vem pro cantinho do mapa aqui, galera Ó, ele tá virado pra lá Tá vendo? Ele tá virado pra lá, ó Ó, aí você sai do mapa Beleza? Você saiu do mapa, galera Na hora que você entrar Ele vai tá na posição Virado pra lá Esse aí é o segredo Vamos fazer mais uma vez aqui, galera Beleza? Cara, e se você for novo no canal aí Te convido a se inscrever, tá? Você pode tá se tornando... É... Voltar aqui, ó Olha aí Beleza? Ele tá virado pra lá, né? Você viu que foi a posição que ele saiu Tá? Agora deixa eu ver Caraca, ele tirou 97, né? Vai ficar com pouca vida Deixa ele encher aí de novo, né, galera? Beleza, ó E pode ver que esse daqui Ele ainda recupera mais, mano É tudo bugado esse jogo, né? Esse aqui ele recupera 30 de vida E o outro que eu deixei rápido Ele recupera 15 de vida, né, galera? Aí a gente faz Esse procedimento aqui De novo Galera, compartilha o máximo Se você puder Esse vídeo aí nos grupos Ó, esse aqui ele tá tirando 15 Né, mano? Ó, o outro ele tá tirando É... 30 Agora tirando... Mano É bugado, né, galera? O jogo ele é todo Não vem por aqui Não cria onda, não, né? Cria onda, não Agora aí Ó, a gente vai lá no de cima E essa foi a estratégia aí Que eu descobri aí Na delegacia, tá, galera? Pra você poder tá ganhando Bastante pontos aí Vou ficar aqui Hoje é o último dia Eu tô no level Vou gravar outro vídeo agora Pegando o Hotwiler Lá na feira, tá, galera? Geralmente eu não gravo No final de semana, tá? Beleza? Mas esses vídeos aqui São importantes aí pra vocês, né? Ainda mais que o... O evento ele vai acabar Hoje, né, galera? Beleza? Então aproveita aí, tá? Pega bastante pontos aí É só sucesso, beleza? Vem aqui agora Mesma coisa, tá, galera? Deixa ele aqui Tá? Ó Pá! Bacana, né? Ficou 24 de vida aí, ó Beleza? Deixa ele encher aí Acima de 100, tá, galera? 100 aí é importante Ó Encheu acima de 100 Sai Tá, ó Vou colocar aqui, ó Pronto, galera Aí o outro ele vai vir correndo, tá? E os outros vão vir lento Tá vendo? Ó a posição deles, ó Olha a estratégia, galera Olha a posição deles, ó Um Que é o que eu quero Que fica na posição reta Eu deixei ele rápido Na hora que eu entrar Ele vai tá assim, tá? Repete várias vezes aí Pra ficar marcado na memória Beleza, galera? Então Esse aí Foi o vídeo de hoje Obrigado aí Pela sua presença no canal Tá, velho? Tamo junto Deixa um comentário bem legal aí Sobre o que você achou Sobre isso Um grande abraço E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho